Um hobby que virou um negócio. Aqui na fazenda Santa Terezinha sempre criou-se galinhas, tanto para embelezamento de quintal, quanto para a produção de ovos para casa ou o simples prazer de criar os animais. A partir de 2010, os primeiros exemplares de raça pura foram adquiridos. Esses animais vieram para melhorar o plantel já existente na fazenda. Vislumbramos a possibilidade de vender ovos galados para todo o Brasil. Aqui no Criatório Nadas Branco, trabalhamos com oito raças. Brahma Light, Light Sussex, Gigante Negro de Jersey, New Hampshire, Brahma Buff, Orbton Amarelo, Índio Gigante e Ayandote Prato. Além da galinha da Angola e do Garnizé Arrepiado. E agora nós vamos mostrar como funciona um dia aqui no Criatório Nadas Branco. Desde a alimentação até a colheita dos ovos. As galinhas são tratadas duas vezes por dia. Pela manhã, os ninhos são abertos e é fornecida ração de postura, através desses comedouros tubulares automáticos. À tardinha, novamente ração e um pouco de milho inteiro. Os ovos são colhidos e marcados e os ninhos são fechados. A água fica à disposição através dos bebedouros automáticos. Tudo para que nunca falte água limpa e fresca para as galinhas. Aqui é a sala de ovos. Repare que cada ovo tem uma numeração correspondente à sua raça. É daqui que eu vou selecionar os ovos para mandar para os compradores determinadas raças que eles escolheram. Daqui eu tiro ovos trincados, ovos que não têm a formação perfeita para chegar o melhor produto até o comprador. Vamos preparar uma embalagem de duas luzes de ovos que irá viajar nessa caixa de isopor. Vamos lá. Tem que ficar mais fácil de achar depois. Como são oito raças, cada raça tem uma numeração, então eu separo primeiro por número. Número 1, número 2, número 5. E fica bem mais fácil de me achar depois, na hora de pegar cada um correspondente a cada raça. Então fica assim, a fileira número 1, fileira número 2, fileira número 3, fileira número 4, até a fileira número 8, que são as oito raças de galinhas gigantes que o criatório possui. Assim como eu explicava, este é um ovo fora de padrão. Ele foi marcado, o funcionário marcou ele, mas este é um ovo que é descartado. Ele não pode ser enviado porque provavelmente ele não vai explodir. Então este é um ovo de descarte. E aí E aí Obrigado.